E na madrugada desta segunda-feira, um grave acidente envolvendo o ônibus do transporte especial assustou os moradores aqui da avenida Darcy Vargas, esquina com a avenida Djalma Batista. De acordo com informações preliminares, quatro mulheres mais um motorista estavam dentro do veículo na hora do acidente. Ainda conforme os relatos, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu aqui nos dentes de dragão e acabou virando. O barulho foi tão forte que imediatamente os moradores correram para ajudar as vítimas. Também os moradores contaram que uma das mulheres estava do lado de fora do veículo, enquanto as outras estavam dentro. Todas elas e o motorista foram socorridos pelo SAMU para uma unidade de saúde aqui da capital. Homens do corpo de bombeiro estiveram aqui pelo local. Hoje pela manhã, o trânsito aqui na Darcy Vargas ficou com retenção. Agentes de trânsito ajudaram os motoristas a desviar do acidente. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima.